O Rio de Janeiro 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 É o Rio de Janeiro O Rio está seco, baixo Não teve chuva Está baixando a água Não está chovendo Está entendendo? O Rio está seco O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Coincidentidade Precind packed Alguém que começasse. Na realidade, eu não estou voltando. Aquilo foi só um período de busca de novas realizações em outros mercados, o que é natural em qualquer semana. Meu desejo é realizar esse trabalho, levá-lo a bom tempo e que eu consiga mostrar para todos, não por orgulho, e sim para mostrar que é possível fazer as coisas, no momento, é esse projeto. O projeto tem um cunho social muito forte. Na medida que você proporciona alguém que não tem condições, o que é difícil, enfim, não tem realmente nenhum meio de realizar um sonho, por que você não fazer isso, se você tem. É uma necessidade de se cuidar do planeta, da natureza. É uma questão de responsabilidade. se esse rio secar, o maranhão vai morrer de sede. Então, não é só o pessoal aqui do sul do Maranhão que sofreria com isso, mas também, praticamente, todo o estado, visto que está certo a capital abastecida pelo rito da Pécorua. O meu sonho é só ter uma casa na cidade, só. Vamos botar meus filhos. Na cidade é tudo difícil, se não tiver o dinheiro, não come. Você vai no rio, pega uma piaba, come. Você vai no rio, pega uma piaba, come. Você cria a sua galinha. Aí tudo é mais fácil. Porque não adianta nada você ter uma panela cheia de comida, e o teu vizinho não ter almoçado nem jantado. Você não pode se sentir bem, sinceramente, em uma condição como essa. Não estou fazendo para mim, estou fazendo para a humanidade. A humanidade precisa de água. Água limpa. Vai ter água no futuro? Vai. Agora vai poder beber essa água? Agora vai poder beber essa água? Você sabe. Vai acabar. E água é vida. Não tem vida. Não tem vida sem água. Dei qualidade. Não tem vida. Não tem vida. Não tem vida. Não tem vida.